A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos pregar o Evangelho cooperando com o canal. Dê like no vídeo, adicione o sininho de notificação, se inscreva e compartilhe o link do vídeo. Assista a live do Culto Familiar toda terça às 20 horas aqui neste canal. A paz do Senhor a todos. Queremos mais uma vez agradecer ao nosso Deus pela oportunidade que temos de compartilhar a sua palavra. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por poder compartilhar a sua palavra. Nos abençoa, nos perdoa, nos purifica no teu sangue precioso. E que nós possamos ter sabedoria do alto para transmitir a tua palavra conforme o teu Espírito Santo. Amém. Vamos ler a Bíblia em Provérbios, capítulo 9, versículo 13. A loucura é mulher apaixonada. É ignorante, não sabe coisa alguma. Tô cura é mulher apaixonada. É ignorante, não sabe coisa alguma. Essa palavra pode contrariar a você, pode trocar os seus princípios. pode ir, te encontro, o que você pensa, o que você sente, mas a Bíblia é a palavra de Deus. E da palavra de Deus diz que paixão é loucura. E de fato, é uma loucura. Se você parar e observar bem, você vai perceber que a paixão é uma loucura. Observe, uma pessoa apaixonada, ela não quer saber de mais nada, só daquela pessoa por quem ela está apaixonada. Ela se entrega totalmente àquela pessoa, entrega-se o corpo, sua alma e o seu Espírito. Ela vira escrava daquela paixão. Ela vira escrava daquela pessoa. Isso é uma loucura. Isso é uma ignorância. Mas é porque o mundo, ele prega isso. O mundo prega a paixão. O mundo ensina que você deve seguir o seu coração, o sentimento que há no seu coração. E o mundo promove paixões em novelas, cinema, filmes. Ele promove paixões. E muitos acreditam nesse sentimento de paixão e acabam vivendo uma vida apaixonada. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade de Deus para cada um de nós. E a Bíblia diz que paixão é loucura. Eu estava meditando nessas palavras nesse dia. E vi que a mesma pessoa que está apaixonada por aquela outra, que diz que ama aquela pessoa, ela é capaz de fazer, ela é capaz de matar e de fazer atrocidades com aquela pessoa. E ouvir também e a paixão é o início de um caminho perdido, um caminho perigoso, um caminho de morte, um caminho de perdição. Nós não devemos nos apaixonar. Nós temos que manter a sobriedade e a paixão é um feitiço e que leva a gente a se entregar completamente a ser escravo daquela pessoa. Até o ponto daquele sentimento, ele começar a tomar outro rumo. E você começa a ter ódio por aquela pessoa por quem você dizia que amava e era apaixonada. Nós conhecemos casos de pessoas que eram apaixonadas, que mataram os outros, que mataram o seu parceiro, que violentaram aquela pessoa pela qual ela era apaixonada. Estamos aqui alertando a você, a cada um de nós, a não se apaixonar. Não acreditar nessa paixão mentirosa que o mundo ensina. Lê a Bíblia, ore a Deus, procure a Deus, busque a Ele para que Ele possa te iluminar e conduzir a tua vida. Deus te abençoe, fique em paz, em nome de Jesus. Faculty of Defense Two O XVII O XVII O XII O XX O XVII O Y O XII Obrigado.